Beleza galera, eu sou o Ricardo, para quem não conhece isso aqui é o canal da R Auto Mecânica e o vídeo de hoje é sobre um Celta 2014, o cliente reclamou que o carro está com consumo bem elevado o carro não falha, ele não sentiu nada diferente, mas o consumo foi aumentando com o tempo então nós vamos passar o scanner, fazer todo o diagnóstico, o sueloscópio, tudo para a gente ver se tem alguma coisa de errado e vocês vão nos acompanhar nesse diagnóstico outra coisa, vamos estar sábado agora, dia 27 do 10, lá no Congresso do Mecânico então quem quiser conhecer a gente, a gente vai estar participando lá Beleza galera, vamos trabalhar? Então aqui nesse caso, o cliente reclamou para a gente que já fez a troca da válvula termostática então não vamos verificar isso daí, depois eu vou testar mesmo ele falando mas vamos verificar se está tudo funcionando na parte de ignição se a bobina está funcionando bem, se os cabos estão funcionando bem, se as velas estão funcionando bem eu já tirei uma vela, acabou de ligar a ventoinha eu já tirei uma vela para verificar se está boa, se está ruim, a vela está razoável, ainda dá para rodar mas com o auxílio do osciloscópio aqui a gente tem uma noção do que está acontecendo na parte de ignição então o sinal aqui está perfeito, em todas as velas eu já fiz teste cada um com a pinça nova da Raven a gente já testou todas as saídas, está todas elas, está com o sinal muito bem, muito bom né não tem nada funcionando mal, então o que a gente vai verificar agora? vamos passar o scanner, vamos verificar se a sonda lambda está funcionando bem, se o sensor de temperatura, se o sensor MAP se todos os sensores da injeção eletrônica estão todos funcionando perfeitamente qualquer coisa diferente já pode aumentar o consumo do carro então vamos passar o scanner aqui, deixa eu dar um foco, isso temperatura 94 graus, essa é a hora certa para a gente testar aqui todos os componentes o carro está em temperatura ideal de queima de combustível aparentemente nenhum defeito, está com 100% de álcool o carro no momento então o carro está abastecido com álcool, nenhuma falha de ignição, nem cilindro 1, 2, 3, 4 tudo funcionando perfeitamente, eu vou entrar aqui na sonda lambda para a gente verificar então entramos aqui no modo gráfico aqui da sonda lambda e olha como está estranho a leitura da sonda eu vou dar uma aceleradinha aqui para a gente ver o que vai alterar mas ela está muito estranha ela teria que dar aquela oscilada perfeita em cima e embaixo de 0,50 a 9,50 como ela não oscila pode ser um defeito na sonda? pode ser um defeito na sonda normalmente quando dá essa oscilada aqui não é defeito na sonda mas eu vou testar se está chegando corrente se a parte do aquecimento estivesse queimado a luz de injeção ia acender e ia dar um código de defeito nesse caso acredito que não esteja queimado mas vamos testar ali se todas as correntes estão chegando mas ela está dando uma leitura normalmente quando dá essa leitura aqui é alguma entrada de ar falsa ou pode estar faltando ar a TBI está muito suja, eu já olhei lá a TBI está um pouco suja mesmo então eu vou fazer uma limpeza pode ser um bico com uma entrada de ar pode ser um bico injetando a mais pode ser um bico injetando a menos mas essa oscilação aqui está totalmente errada então nós vamos fazer uma limpeza de bico vamos fazer uma limpeza de TBI depois nós vamos testar novamente se vai mudar esse gráfico aí da sonda Lambda para quem não sabe a sonda Lambda serve para verificar a quantidade de oxigênio que está passando o escapamento ela que faz a leitura principal ali para fazer a economia de combustível quando ela trabalha errado o carro gasta muito então é uma das primeiras coisas que a gente verifica quando o carro está com um aumento de consumo ela teria que oscilar aqui perfeitamente depois do carro funcionando eu vou mostrar para vocês aí a oscilação ou a gente vai trocar essa sonda ou vai ser mesmo uma limpeza de TBI bico, alguma coisa ali está errada como a gente verificou ali que a parte de ignição está funcionando perfeitamente nós vamos verificar essa parte aí de combustão que é a parte de entrada de ar e a entrada de combustível TBI muito suja, muito suja mesmo então a gente vai dar um trato nessa TBI outra coisa aqui que a gente vai fazer é retirar essa parte de cima aqui para fazer a limpeza dos bicos porque nesse carro aqui os bicos estão debaixo dessa franja que passa a água essa franja aqui serve para segurar o coletor de admissão essa parte de cima para o coletor não vibrar e quebrar então ele está aqui, ele está grudado no cabeçote e no coletor de admissão então para a gente soltar, a gente precisa soltar as mangueiras d'águas retirar essa franja de cima aqui a água passa por aqui, a água do sistema de arrefecimento vai precisar soltar esses parafusos esses dois aqui, mais quatro ali soltou, a gente já tem acesso aos bicos ali os bicos estão aqui debaixo, eu vou soltar vocês vão enxergar o que eu estou falando para vocês então já tiramos a TBI aqui para a gente limpar vai facilitar também sem a TBI fica mais fácil aqui de tirar a caneta dos bicos já desconectamos aqui a entrada de combustível para que é esse alicatinho aqui pessoal, é para segurar a água para não perder toda a água vamos tirar a mangueira aqui, levantar então ele vai ficar, o cano aqui vai ficar levantado vai ficar mais alto com o reservatório então não vai ter pressão para sair a água e a parte da mangueira nós vamos trancar com esse alicatinho que é justamente para isso que ele serve a gente coloca aqui na mangueira ele vai fechar a mangueira, a mangueira está macia ainda ele vai fechar a mangueira e não vai deixar a água ficar escorrendo pela oficina inteira e se tivesse aditivo, pelo que dá para ver aqui não tem aditivo, mas se tivesse aditivo aqui nos sistemas você também não perderia o aditivo então agora é só, soltar a mangueira vamos erguer e já tem acesso aqui aos bicos soltamos aqui a mangueira da água e uma coisa muito estranha aconteceu pessoal o cano que circula a água por cima aqui estava vazio não está nem úmido, olha como está seco o sistema pode ser que tenha algum entupimento a gente vai testar aí pode ser ar no sistema quem mexeu aqui deixou ar no sistema difícil acontecer isso sem o carro ferver mas a gente pode ver aí que não tem nada, nada de água o cano está até enferrujado por dentro mas não tem nada, nada de água circulando na parte de cima aqui estranho, estranho porque tem água no reservatório mas não tem água passando no cano era para ter bastante água passando por esse cano aí não pingou e ficou tudo seco eu soltei a mangueira nem a parte de cá não tem nada tudo sequinho era para ter escorrido bastante água um pouco de água pelo menos do que estava aqui no cano tem algum defeito na parte de circulação de água aí ou é ar ou a água está parada em algum lugar agora sem o cano da água aqui sem a franja da água aqui em cima a gente tem acesso aos bicos então a gente já tirou, desconectou os chicotes aqui vamos soltar os parafusos aqui que segura a caneta e a caneta já vai sair na mão da gente aí lembrando que esse carro aqui esse Celta nesse ano aqui vai ter sempre esse cano da água aqui em cima para poder ter acesso você vai ter que tirar esse cano da água para você ter acesso aos bicos então sempre que for mexer nos bicos desse carro você vai ter que mexer na parte de arrefecimento é sempre não tem outro jeito de tirar os bicos aqui do lugar tiramos a caneta com os bicos aqui a gente vai colocar para testar os bicos para ver se tem um bico injetando a mais ou a menos porque pode ser isso que esteja ocasionando ali o defeito na sonda lambda os bicos estão bem sujos e vamos trocar também o joguinho de reparo vou colocar um joguinho de reparo novo aí para fazer uma vedação perfeita ali no coletor né então colocamos os bicos aqui para testar tem um bico injetando um pouquinho a menos e tem um injetando muito muito a mais esse aqui está acima da média bastante então o que a gente vai fazer vamos tirar ele da máquina vamos colocar os bicos ali na cuba ultrassônica para fazer a limpeza vamos ver se a gente consegue resolver esse problema esse aqui esses dois estão bons e esse está injetando muito a menos esse está injetando um pouquinho a mais provavelmente era esse que estava fazendo alteração aí na sonda lambda pessoal já está na segunda limpeza né na cuba ultrassônica e olha a sujeira que está saindo desses bicos pessoal olha a sujeira esses bicos estão muito sujos esse carro aqui provavelmente está usando bastante álcool a gente pega mais bicos assim com bastante sujeira quando o carro está rodando com álcool mas olha a sujeira que está saindo desses bicos pessoal bastante mesmo aí tem muita gente que fala assim não, limpeza de bico não existe e não sei o que olha a sujeira que vai saindo da cuba ultrassônica olha não para mais de sair sujeira vou deixar limpar aqui umas 3, 4 vezes até eu ver que está parando de sair sujeira e depois a gente vai fazer o teste novamente pessoal tiramos aqui os bicos do ultrassom e antes de eu colocar para ver a equalização se deu certo a limpeza nós resolvemos trocar também os vedadores e os pré-filtros que é esses filtrinhos que tem dentro aqui do bico e aquele bico que estava injetando a mais na hora que eu tirei o pré-filtro fora olha só como é que ele estava eu olhei ele por cima ele estava totalmente rasgado então o que acontece se uma sujeira passa por esse pré-filtro que ele fica internamente ele fica lá dentro a sujeira para pode parar tanto na pontinha do bico e fazer o bico injetar menos ou parar na parte da agulha e o bico não conseguir fazer a vedação e com isso ele pode injetar a mais então a gente vai usar um kitzinho aqui da DS é o 1245 esse kit aqui serve para uma porção de bicos da linha GM aqui está todas as aplicações mas quem quiser saber é só pegar o catálogo ele já vai vir os dois anéis de vedação o de baixo que é esse mais fininho de cima e vem os pré-filtros olha como são os pré-filtros eles são bem fininhos para não entrar nenhuma sujeira qualquer sujeirinha que entrar ali o bico já vai injetar errado então vamos trocar esses pré-filtros trocar todos os anéis de vedação e vamos fazer o teste de equalização novamente já com tudo novo trocamos todos os anéis filtrinho no lugar olha lá tudo limpinho agora vamos colocar lá para ver como é que ficou sempre quando fazer limpeza de bico recomendado é trocar sempre esse kitzinho aqui e reparo dos bicos porque com o tempo ele vai mesmo dissolvendo que eu mostrei para vocês eles dissolvem né e essas borrachinhas aqui os anéis de vedação se entrar ar por eles na hora que você instala o bico muitas vezes o pessoal fica procurando defeito não sabe o que acontece se entrar por um desses bicos aqui principalmente na parte do coletor ali o carro começa a falhar um cilindro porque dá uma entrada de ar e se vazar na parte de cima aqui vai vazar combustível na parte de baixo não vaza combustível entra ar e se entrar ar falha o carro fica em marcha lenta fica dando aquela tripidada em marcha lenta muitas vezes é o joguinho de reparo dos bicos que está provocando defeito então vai fazer a limpeza de bico manda trocar o kitzinho de reparo não é caro é barato e vale a pena manter tudo novinho todos os bicos equalizados agora tudo perfeito tudo na mesma quantidade problema dos bicos foi resolvido do bico principal ali que estava com defeito a limpeza resolveu o joguinho de reparo agora a gente vai colocar no carro e vamos ver como é que a sonda lambda vai se comportar já colocamos os bicos no lugar fizemos a limpeza de TBI ficou tudo limpinho e por que eu não recomendo fazer a limpeza no local a pessoa usa aquele spray primeiro de tudo quando você usa o spray você vai tirar essa sujeira que está aqui na borboleta no corpo de borboleta vai cair para dentro do coletor pode estragar o sensor MAP junto com o sensor de ar que é junto hoje o sensor MAP com o sensor de ar é junto pode parar a sujeira nele estragar ele pode estragar a sonda lambda pode estragar o catalisador porque ele não está preparado para passar essa quantidade de sujeira de uma vez então pessoal vai fazer a limpeza tira a TBI segunda coisa se você fizer a limpeza no local você não vai saber se o cano de partida frio que é esse caninho que vocês estão vendo aí se ele está obstruído ou não olha o tamanho do furinho vou até colocar ele aqui para mostrar para vocês olha o tamanho do furinho para passar o combustível é esse furinho de nada ali se ele estiver obstruído o carro vai injetar você vai escutar o motorzinho de partida frio funcionando quando o carro está abastecido com álcool mas ele não vai sair o combustível aqui então é sempre a gente tira a TBI para ver se o cano não está entupido e normalmente você faz a limpeza em cima e aqui embaixo fica sujo você tira a TBI e você vê que a TBI ainda continua suja então vai fazer a limpeza do TBI arranca ela não é difícil de tirar e fica um serviço muito mais bem feito os bicos já estão aí no lugar agora a gente vai instalar a TBI depois o cano d'água depois eu vou ver se está passando água aqui pelo coletor vamos examinar isso aí também e depois a gente vai olhar com o scanner a sonda lambda se teve alguma mudança com esse bico que estava injetando a mais agora está funcionando perfeitamente colocamos o carro para funcionar colocamos água agora no sistema agora a água está circulando acredito que era só uma entrada uma bolha de ar na verdade no sistema por isso que deu aquele defeito de não ter água aqui na parte de cima mas já verifiquei já fiz a circulação da água está funcionando perfeitamente então agora já esperamos o carro esquentar vamos olhar novamente com o scanner para a gente ver se essa sonda agora não está dando mais aquelas travadas o motor está redondinho apesar que antes também não tinha eu não senti nenhuma falha nem o dono do carro relatou nenhuma falha no carro o carro estava andando perfeitamente mas vamos ver como é que a sonda agora está se comportando agora com o carro quente oscilação da sonda perfeita não dá mais aquelas travadas que estavam dando antes você via que aquela sonda dava aquela travadinha e depois continuava travava e continuava com certeza era o bico que estava injetando a mais agora com os vedadores todos novos não entra ar no sistema nada a sonda está funcionando perfeitamente ela tem que fazer essa oscilação se ela travar ou para cima ou para baixo o carro tem alguma coisa errada pode ser uma entrada de ar pode ser um bico injetando a mais um bico injetando a menos uma falha de cilindro tudo isso pode interferir aqui na sonda lambda ou até um sensor com defeito um outro sensor com defeito também pode ocasionar um defeito na sonda o pessoal troca a sonda e não resolve então sempre a gente tem que fazer o teste para ver se é verdade se a sonda está mesmo parada a gente via que a hora ela oscilava era sinal que essa sonda não estava totalmente travada então por isso que a gente verificou o bico já tinha tirado as velas para olhar todas essas partes para a gente ver se não tem alguma coisa errada nas outras partes do carro se tudo isso estiver funcionando perfeitamente aí provavelmente o defeito é na sonda lambda nesse caso problema resolvido também outra coisa que a gente fez foi fazer a limpeza da TBI isso também influencia bastante marcha lenta porque o carro se entrar menos ar também ele pode dar uma diferença na leitura da sonda é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo o diagnóstico que a gente fez a gente sempre segue um procedimento para chegar às conclusões eu sempre estou mostrando tentando mostrar a maioria das coisas que a gente faz no carro para o pessoal que gosta de mecânica ver como é que se faz e também seguir o mesmo padrão espero que vocês tenham gostado quem gostou curta se inscreva no nosso canal facebook instagram está na linha de baixo e-mail para contato para marcar serviço todas as coisas está tudo na descrição do vídeo e lembrando que vamos novamente vou lembrar vocês vamos estar no congresso do mecânico quem quiser conhecer a gente vamos estar lá beleza galera até o próximo vídeo falou